Ana Paula Gonçalves é quem chega para participar. O motorista, né Ana? Parece que estava acompanhado, já já se confirma. Achou que dava para passar com droga escondida nesse lugar que você vai revelar. Mas não teve jeito, né Ana? Seja bem-vinda. Boa tarde, Colique. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, não teve jeito não. Acabou caindo então nessa fiscalização esse homem que estava com droga escondida aí no tanque do carro. Pois é, olha, esse homem foi preso e quase 16 quilos de craque, isso mesmo, craque, foram apreendidos em Santa Cruz do Rio Parto durante esse fim de semana. A ocorrência foi registrada no quilômetro 15 da rodovia Orlando Coagliato durante a realização da operação Impacto. E quando a polícia então rodoviária suspeitou desse veículo, abordou o veículo, abordou a pessoa que estava dentro e é claro, né? A polícia já tem todo um tino, um tato aí para lidar com esse tipo de situação. Percebeu que havia irregularidades e decidiu fazer uma vistoria geral aí nesse carro. Durante essa vistoria foram encontrados então os 15 tabletes de craque no interior do tanque de combustível. A ocorrência foi apresentada à central de polícia judiciária de Ourinhos e a passageira que estava então com esse motorista foi liberada e o motorista permaneceu preso agora tendo que dar muita explicação para a polícia. diagonal de polícia de golinho. !